Olá pessoal, como é que vocês estão? Estudando? Espero que sim, hein? Na nossa última aula nós estávamos falando das terras aráveis. Vocês lembram de um slide que eu mostrei em que, como assim professora, como assim 10% de terras no planeta são cultivadas? 10% das terras no planeta são cultivadas. Apenas cerca de 10% das terras no planeta são cultivadas. E no último slide que eu mostrei, eu estava mostrando os motivos para isso. São motivos bem técnicos, né? A composição do solo, gente. Eu estava mostrando para vocês que esse solo precisa ter determinados elementos. Vocês lembram? Acho que não sabem. Que esse solo precisa ter determinados elementos para que isso aconteça. Presença de areia, que permite a passagem da água. De argila, que retém um pouco essa água para os vegetais conseguirem, através das suas raízes, captar, fazer a captação disso, da água nos céus minerais. O calcário e o húmus. Enfim, foram esses elementos que eu mostrei para vocês que precisam estar presentes no solo, na composição do solo, né? Para que isso se torne, esse local, essa terra, se torne arável. Passível de gerar frutos ali, né? Gerar alimentos, fazer aqueles cultivos. E agora a gente vai começar a mostrar para vocês a porcentagem disso. Estão achando que é fácil? Fácil não, né? É muito específico. Existe uma determinada porcentagem desses elementos. Eles precisam estar presentes no solo em determinadas porcentagens. Exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Estão aqui, gente. Areia, argila, calcário e húmus. Os elementos necessários ao solo. Numa quantidade, mostrando em porcentagem, existe um mínimo e um máximo. Eles estão mostrados aqui. E aqui uma média disso, tá, gente? Só para ter realmente uma noção. Uma média entre esse mínimo e esse máximo e gera isso. Então, o solo, para ser arável, ele precisa ter 65% de areia, tá? 25% de argila, 5,5% de calcário e 20% de húmus. Essa é a medida, é uma média que já foi calculada, eu só estou mostrando para vocês, sobre a respeito da composição do solo numérico. Não apenas dizendo para vocês o que ele precisa ter, mas dizendo além do que, quanto, tá, gente? O que e o quanto é necessário para que um solo torne-se arável. Espero que fique bem claro, eu acho que isso aqui está bem didático para vocês conseguirem perceber isso, tá? Vamos seguindo. Cuidados com o solo. Já falamos sobre o solo, a importância disso, o quanto a agricultura mudou a história do homem, o quanto isso foi importante, o quanto hoje em dia esse solo é demandado por causa dessa produção de alimentos que precisa estar acontecendo para alimentar a quantidade de pessoas que existe no globo terrestre hoje em dia, tá? Então, esse solo precisa ser cuidado, gente. Essa agricultura, a maneira como a agricultura é feita, ela não pode ser feita de qualquer maneira, tá? Ela precisa de cuidados, você precisa ter um profissionalismo nisso. E é isso exatamente que a gente está mostrando aqui nesse slide, tá? Precisa haver adubação, rotação de culturas, aragem do solo, irrigação e demais. São cuidados básicos que precisa haver no solo para que você tenha como objetivo melhorar as suas condições. Ou seja, cuidado. Esses são os cuidados que os agricultores precisam ter para que o solo continue rendendo frutos, tá? Entre aspas, ou literalmente. Mas é isso aqui que precisa estar acontecendo, tá, gente? Que vocês atentem para isso. Vamos agora esmiuçar isso aqui, para vocês terem mais clareza. Adubação. Isso aqui é uma foto, vamos começar pela foto, né, gente? Aplicação de adubo inorgânico, também chamado de mineral, tá? Isso aqui são agricultores, isso aqui é uma foto tirada da Embrapa, tá? Agricultores fazendo a aplicação direta desse adubo na roça, né? Mas o que que vem essa adubação? É para perguntar, mas como assim? Você está mostrando a foto, não está explicando? Calma, gente, vamos lá. É o enriquecimento do solo, através de determinadas substâncias, quando ele se mostra deficiente de minerais. Existem adubos de duas qualidades, tá? Orgânicos e inorgânicos, tá? Quando a gente está falando de orgânico, a gente está falando de coisas mais natural. São elementos que a gente adiciona ao solo, visando o quê? Enriquecê-lo quando ele se mostra deficiente, tá? E você faz isso através do esterno, de falhamento de osso, folhas, galhos enterrados, enfim, por aí vai. Mas são elementos naturais que você tira e você adiciona ao solo, isso confere uma melhoria. Você retira esse dessa zona de deficiência de minerais, tá? Mas ao mesmo tempo existem esses adubos inorgânicos, como eu já falei para vocês também, algumas bibliografias chamam isso de mineral, tá? São substâncias químicas, claramente substância química, você está vendo alguma folha? Esterco? Não. Substância química, no caso, nitrato de sódio, que é adicionado a esse solo, tendo como objetivo chegar ao que a gente já falou aqui, adubar. Melhorar essa qualidade, melhorar essa deficiência que o solo está mostrando. Dureza, né gente? Espero que isso aí tenha ficado claro. Vamos seguindo? Vamos lá. Então, gente, nós falamos da adubação, agora nós vamos falar do que? Rotação de culturas. O que que vem a ser isso? Rotação de culturas. Rotação de culturas melhora a qualidade do solo? Impede que ele seja empobrecido? Sim. Através de que forma? Uma alternância do plantio de legumes noces com outras variedades de plantas no mesmo local. Assim você não estime o solo. As plantas precisam de determinados elementos. Então, assim, se você sempre planta a mesma qualidade de plantas, ou seja, aquele solo está sempre sendo demandado em relação àqueles elementos. Quando você alterna isso, você dá a oportunidade que esse solo se recupere. Esse é o objetivo, tá? É isso aí. Leguminosa. Um exemplo aqui de leguminosa, tá, gente? São plantas com feijão, soja, herbírio. Isso aqui é um top bem interessante de botânico. Isso aqui só dando uma pincelada, tá? Quem for biólogo, quem quiser fazer faculdade de biólogo, já vai estudar isso aqui absurdamente, tá, gente? Esse tipo de informação. Famílias e depois as características dessas famílias, exemplos. Mas só agora voltando. Então, assim, voltando aqui ao nosso conteúdo. As leguminosas devolvem ao solo os nutrientes utilizados por outras plantas, evitando esgotamento desse solo. Então, ao fim e ao cabo, o objetivo da plantação de culturas, com todos os outros cuidados ao solo, evitar esse empobrecimento do solo. Dá uma refrescada. Vamos agora demandar outros nutrientes. Vamos colocar outras exigências. Na verdade, isso tudo mostra isso. Vamos seguindo. Agora, gente, a aragem do solo. Isso aqui é uma figura que é bem comum. A gente encontra em inúmeros livros didáticos. A arada, a atração animal. Um animal que puxa um arado e uma pessoa ali atrás, um agricultor, um trabalhador ali, fazendo esse trabalho. E o final das contas, o que serve isso, professora? Isso é um problema que serve. O que serve? Vamos lá. É importante para impedir que o mesmo, que o solo. Essa atividade aqui é importante para impedir que o solo fique compactado, socado. Sabe aquele solo socado? É esse aqui. A gente tem que impedir isso. E por que precisa impedir isso? Para arejar, tá? E permitir, facilitar a permeabilidade desse solo. Assim, dessa forma, a jaíces consegue penetrar e captar, além de levar para a superfície o humus. Ou seja, intercâmbio, gente. Você não deixa as camadas ali compactadas. É literalmente socadas. Você está impedindo isso. Você está revolvendo essa terra. Trazendo elementos, nutrientes, aspectos de fertilidade mais para a superfície. Fazendo esse intercâmbio. Esse é o objetivo. Tá bom? Então, este instrumento. Essa imagem tão popular. Que nós vemos tantas vezes em livros didáticos. Tão comum isso. Serve para esse aqui. Impedir que esse solo fique compactado. Eu prefiro chamar de socado. Revolver a terra para arejar. Permitir a entrada do ar. Arejar é permitir a entrada do ar. Facilitar a permeabilidade disso. E as raízes conseguem penetrar mais facilmente. Porque quando o sol está compactado. As raízes conseguem penetrar com mais dificuldades. E é que consegue. O ar penetra. O sol precisa ter ar e água ali circulando. Acontecendo. Esse intercâmbio. Essa interação precisa acontecer. Isso leva também para a superfície humus. Lembrando que o humus. É um elemento onde tem matéria orgânica. É um elemento que o sol precisa conter. Onde tem matéria orgânica. Que é essencial para conferir mais fertilidade ao solo. Tá gente? O arado. O arado. A aragem do solo é essencial. E o arado? A sua vez idem. Tá bom? Vamos seguindo. Irrigação e drenagem. Isso aqui é uma foto. Também muito conhecida nos livros didáticos. Dos processos de irrigação. Tá? Olha isso aqui. Isso aqui é uma área bem grande. Um cultivo bem grande. Exatamente. Existem cultivos desse porte. Ou até maiores. Mas vamos explicar melhor o que vem a ser isso. Irrigação e drenagem. Coloquei em dois tópicos. Num só. Para facilitar realmente. São medidas importantes para manter a umidade do solo. A água. Como a gente já mostrou para vocês. Ela é essencial para que. Lembrando da composição do solo. A areia permite a passagem do solo. A argila retém um pouco mais. Para quê? Para a captação dessa água. Pelas raízes dos vegetais. Além da água. Eles absorvem também se as minerais se desenvolvem. Ou seja. Essencial, né? Essencial. O aspecto é essencial. Mas ela há. A irrigação leva água a regiões ou áreas mais secas. Isso aqui só acontece por isso. Tá? Por algum motivo existe alguma deficiência de água. Ou regiões secas ou áreas mais secas. Em que isso aqui é preciso acontecer. Já a drenagem é exatamente o oposto. Ela retira o excesso de água do sol. Permitindo que o mesmo sofre um arejamento. Excesso de água também impede um cultivo. Um crescimento adequado de determinados tipos de vegetais. Tá bom? Vamos seguindo. Minhocultura. Adoro falar sobre isso, gente. Os alunos adoram isso. Exatamente. Ficam. Nossa, o que é isso? A pessoa é por aí mesmo. Minhocultura. O que é que vem a ser a minhocultura, tá, gente? Criação de minhocas em tanto especiais para uma finalidade comercial. Sim, minhoca tem utilidade comercial. Não é só aquele bichinho se mexendo na terra. Ele tem um valor comercial. Qual o valor comercial? Isca. É uma isca, tá? Mas o húmus que ela produz é vendido como fertilizante. Para fins agrícolas e para serviços de jardinagem. Exatamente. Mas qual a importância dessa minhoca? Qual é a minhoca? Um bichinho tão pequenininho? Como assim? Ela funciona como um arado natural. Por quê, gente? A minhoca, pelo próprio formato do corpo dela, ela vai entrando no solo, formando túneis. A gente chama esses túneis de galerias, tá? Isso é bastante importante. Ela vai se movimentando, formando esses túneis. Fazendo o quê? Um túnel forma o quê, gente? Abre espaço. O ar pode circular. Entendeu? Chamados de galerias. Elas permitem a circulação de ar e maior penetração da água. Essa minhoca vai se alimentando do que ela vai encontrando pelo caminho. Se ela se alimenta, tudo que entra no corpo, um dia vai sair. Sim. Ela vai finalizar o processo de digestão e vai gerar fezes. Exatamente. E aí essas fezes vão ficando pelo caminho. E isso o quê? Vai se formando o quê, gente? Uns. Assim como as fezes são formadas, um dia essa minhoca vai morrer. Ela vai se decompor. Agentes de compositores vão atuar em cima dessas fezes desse corpo morto. Gerando húmios. Incrementando o quê? A fertilidade do solo. Olha a importância da minhoca. É incrível, né, gente? Por isso que eu acho fantástico esse negócio. É literalmente um arado natural. Um arado natural. É incrível. Vamos seguindo. Tá? Exercícios. Vocês sabem como é que é o esquema dos exercícios, né, gente? Aqui no explicador virtual. Pois é. Primeiro a gente lê os exercícios. O aluno vai dar um pause na videoaula. Eu, professora, continuo aqui lendo as respostas. Mas só quando vocês terminarem de fazer o exercício no caderno, vocês retomam a aula, dão um play na videoaula e venham pegar a resposta. Não façam a paula não, tá bom, gente? Então, vamos ler esses aqui os exercícios. O que vem a ser miocultura? O solo arável deve conter que tipo de elementos em sua composição. Qual a importância da irrigação para a agricultura? Qual o valor da rotação de culturas para a agricultura? Tá? Agora, aluno, por favor, dá um pause na videoaula. Mas eu continuo aqui, tá? Vamos lá. O que vem a ser a miocultura? Criação de minhotas com fins comerciais. Elas podem ser utilizadas na agricultura e na jardinagem. Os fins, agricultura e jardinagem. Mas lembrando que elas podem ser usadas como híscas e o húmus pode ser vendido também. Tá bom, gente? Outra coisa. O solo arável deve conter que tipo de elementos em sua composição? Essencial, gente, isso aqui. Isso aqui é essencial para vocês, sabe, não, tá? Areia, argila, calcário e húmus. Tá bom? Vamos seguindo. Qual a importância da irrigação para a agricultura? Trazer águas para regiões ou locais mais secos. Mas mais do que isso? Manter a umidade. Tá? Manter a umidade desse solo. A umidade é essencial para o crescimento vegetal. Tá bom? Então, além dessa resposta, é um complemento. Manter a umidade. Não se esqueçam disso, tá? E por fim, qual o valor da rotação de cultura para a agricultura? Pedir o esgotamento do sol. Tudo que a gente está falando aqui são cuidados que o homem precisa. O homem é agricultor. Os empreendimentos que atuam nesse segmento, eles precisam sempre estar atentos ao quê? Impedir o esgotamento do sol. Estamos falando de milhares, milhões, bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra. E onde elas precisam se alimentar. E isso só acontece através de uma agricultura cada vez mais eficiente. Com cuidados ao meio ambiente. Com cuidados ao solo. Impedindo o esgotamento desse solo. Impedindo, enfim, evoluindo nesse sentido. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.